Instapremium funciona mesmo ou será que é mais um golpe da internet? Oi pessoal, tudo certo com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra estar te falando sobre o Instapremium. Eu percebi que tem pessoas com bastante dúvidas querendo saber se o Instapremium realmente funciona, se é confiável, se ele paga mesmo como promete e se realmente vale a pena como estão dizendo por aí. Como eu já estou utilizando o aplicativo do Instapremium, eu decidi gravar esse vídeo aqui bem simples só pra te passar um pouco da minha experiência como usuário do aplicativo e também te explicar exatamente como que funciona esse Instapremium na prática, tá certo? Então eu peço que você assista esse vídeo até o final pra que você possa de uma vez por todas entender tudo como funciona esse Instapremium e tirar a conclusão se vale ou não a pena pra você também, tá bom? E antes que eu me esqueça e antes que você me pergunte, eu vou estar deixando o site oficial do Instapremium aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá certo? E bom pessoal, eu já tentei várias e várias formas de ganhar dinheiro na internet, porém eu nunca consegui algo que de fato me fazia ter uma boa renda extra todos os meses, entendeu? Então foi aí que eu me deparei com o anúncio do Instapremium me prometendo que eu iria ganhar dinheiro simplesmente curtindo fotos e vídeos para determinadas marcas através desse aplicativo. E pessoal, pra ser bem sincera, eu confesso que de cara eu fiquei muito desconfiada, eu não acreditei muito que isso de fato era possível, que dava mesmo pra ganhar dinheiro dessa forma, né? Mas assim pessoal, como eu realmente estava precisando muito de uma renda extra pra me ajudar com as minhas despesas aqui de casa, eu resolvi arriscar. Então fui diretamente lá no site oficial, adquiri por lá mesmo e na mesma hora já chegou o acesso no meu e-mail. Então na mesma hora eu já comecei a colocar em prática o método do Instapremium. E pessoal, no mesmo dia eu colocando em prática o Instapremium, eu já consegui fazer 164 reais. Pessoal, de verdade mesmo, pra mim foi surreal eu já consegui fazer esse dinheiro logo no primeiro dia. Até porque como eu falei, eu não estava acreditando muito que isso de fato era possível, né? Que eu ia mesmo conseguir ganhar dinheiro através desse método. E por incrível que pareça, realmente é muito simples de colocar em prática. Assim que você adquirir através do site oficial, você vai receber no seu e-mail o login e a senha do aplicativo. Você vai entrar nesse aplicativo e você vai curtir diversas fotos dentro desse aplicativo do Instapremium, entendeu? Então é basicamente assim que funciona esse Instapremium, onde a empresa vai te pagar pra você simplesmente curtir alguma foto ou música que aquela empresa publicou ali dentro do aplicativo, entendeu? Então cada curtida que você vai fazendo, o seu saldo vai aumentando no aplicativo. E pra você fazer o saque é bem simples. Basta você ir lá na plataforma de pagamentos, preencher as informações necessárias e solicitar o saque diretamente pra sua conta bancária. Então pessoal, realmente funciona mesmo, vale muito a pena e de fato paga bem certinho, tá? É claro que não é uma coisa que vai te deixar rico. O aplicativo do Instapremium é apenas um meio pra você conseguir fazer uma renda extra no mês. É, pra te ajudar com as suas despesas de casa, enfim. É, que vai ajudar você a pagar uma conta de água, uma conta de luz, internet, aluguel, enfim. Então o Instapremium, ele serve pra você que tá buscando fazer uma renda extra pela internet, entendeu? Eu tenho duas notícias pra te dar aqui nesse vídeo. A boa é que o Instapremium vem fazendo muito sucesso, porque ele de fato vem ajudando muitas pessoas a fazer uma renda extra muito boa todos os meses, de forma bem simples, onde qualquer pessoa consegue também. E a ruim é que infelizmente o site do Instapremium vem sofrendo algumas réplicas, tá? Devido a esse sucesso. Então é muito importante se você for adquirir, né? Que você adquira somente através do site oficial Instapremium, beleza? E pra te ajudar pra você não ter que ficar procurando o site porém e ter o risco de acabar entrando no site errado e perder o seu dinheiro, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do único site oficial do Instapremium, onde ele é homologado e 100% aprovado, tá certo? Então era isso pessoal, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se foi útil pra você, deixa o seu like aí, assim esse vídeo é recomendado para outras pessoas, beleza? Um forte abraço e até mais!